Olá, muito bom dia e bem-vindos à primeira edição do CNN Mercado. A gente chega ao final da semana com todas as atenções voltadas para o relatório de emprego dos Estados Unidos, já que é ele que pode definir o tamanho e também a velocidade dos cortes de juros pelo Federal Reserve. A expectativa é de abertura de 160 mil vagas de trabalho nos Estados Unidos em agosto, com a taxa de desemprego caindo 4,2%. Enquanto os números não são divulgados, os mercados seguem em tom de cautela com várias ações operando perto das mínimas de três semanas e o dólar também tem perdas. E ainda falando sobre Estados Unidos, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, ela afirmou que o país tem uma economia e mercado de trabalho saudáveis. A fala da secretária aconteceu um dia antes dos dados de trabalho dos Estados Unidos mais conhecidos como payroll serem divulgados em instantes. Vale lembrar, inclusive, que os últimos números do emprego que abrangem o setor privado mostraram que os empregadores contrataram a menor quantidade de trabalhadores em três anos e meio no mês de agosto. Ainda assim, para Yellen, a atual taxa de desemprego de 4,3% é baixa quando comparada aos padrões históricos do país. A gente lembra que a expectativa é de que os dados de hoje mostrem uma queda no índice e a taxa fique em 4,2%. E a produção de veículos avançou 14,4% em agosto. Em entrevista à CNN, o presidente da Anfávia, o Márcio de Lima Leite, ele disse que, apesar do bom resultado, a possibilidade de aumento na taxa de juros pode prejudicar esse avanço, o que tem preocupado o setor. Vamos ouvir. Historicamente, as nossas vendas, elas são 70% de vendas a prazo e 30% de vendas à vista. Nos últimos dois anos, ocorreu uma inversão, 70% de vendas à vista, porque não havia crédito e o custo de financiamento era um custo que inviabilizava e não cabia no bolso do consumidor. Então, um movimento que nós estamos trabalhando é investimento no setor de 130 bilhões de reais, o maior ciclo de investimentos da nossa história, apostando no crescimento desse mercado. Então, uma alta na taxa de juros, sem dúvida, ela vai impactar sim o nosso mercado e o setor vê com bastante apreensão uma subida na taxa de juros, exatamente no momento em que o setor vem andando e está dando uma resposta de crescimento e registrando aumento nas vendas. Essa foi a primeira edição do CNN Mercado e eu volto a 5 para meio-dia com mais atualizações. Até lá! E aí E aí E aí